Banco do Brasil, com essa pequena correção, muitos estão se perguntando se essa é a oportunidade que todos esperavam. Banco do Brasil é uma estatal, possui o maior risco por trás, só que com essa pequena correção, ele está com o potencial de entregar um yield de dois dígitos, e mesmo que você seja muito exigente, que você suba a sua régua, ele apresenta uma grande margem de segurança com essa pequena correção. Primeiro, vamos entender o que ele tem a entregar em 2024. No último evento, eles defenderam com unhas e dentes que o Banco do Brasil alcançará o guidance de 2024. Eles estimam uma carteira de crédito crescendo de forma muito robusta, entre 8% a 12%, a sua margem financeira bruta crescendo de 7% a 11%, receitas de prestação de serviço 4% a 8%, e o lucro líquido ajustado entre 37% a 40% milhões. E no último evento, o BDD e o Dia do Banco do Brasil, os diretores se mostraram muito confiantes em alcançar esse guidance. E mesmo retirando o dividendo que ele já pagou referente ao exercício de 2024, você irá perceber que com esse aumento de payout, ele tem muito a entregar em 2024. O payout subiu de 40% para 45%, isso foi uma excelente notícia, e o payout é basicamente a porcentagem do lucro que será distribuído aos acionistas. Estimativa é que o lucro cresça em comparação com 2023, e o payout saindo de 40% para 45%, isso nos dará mais dividendos. E eu vou te mostrar o quanto temos e o quanto ainda resta para 2024. Essa é a projeção para 2024, um lucro de 37 a 40 bilhões. E aqui também estou utilizando a média, que dá 38,5 bilhões, aplicando o payout de 45% e dividindo pela quantidade de ações em circulação. De acordo com o menor lucro estimado, que é de 37 bilhões, temos um dividendo projetivo de 5,81, e como eu citei, temos aqui um dividendo de yield bruto estimado de 10,4%. Isso mostra que com essa pequena correção, o banco está com um preço muito atrativo. E eu vou te mostrar na prática o preço teto, utilizando algumas alterações. Utilizando a média, temos 6,4, yield de 10,8%, e no cenário otimista, lucro de 40 milhões, temos 6,28, um yield de 11,24%. Só que não podemos esquecer que o banco já pagou dividendos referente ao exercício de 2024. E esse valor foi de 41 centavos por ação. E vamos retirar esse valor e pegar somente o restante estimado para esse exercício. Temos 5,40 no lucro de 37 milhões, 9,6%. E se ele conseguir alcançar a média ou lucro de 40 bilhões, ainda temos um yield de 2 dígitos bruto na cotação atual. Média 5,63, 10,8%. Já no lucro otimista 5,87, um yield bruto de 10,51%. Mostrando que sim, mesmo retirando esse dividendo já pago em 2024, temos excelentes rendimentos pela frente. Como você analisou, ele ainda tem muito a entregar. E uma queda de 7 a 10% não significa um risco. Ou que o ativo perdeu seus fundamentos. Uma correção é absolutamente saudável, principalmente em um ativo que vem apresentando uma forte valorização nos últimos 12 meses. Só que não podemos esquecer dos riscos. O mercado já segue um pouco apreensivo, um pouco assustado. E já se fala em como a crise pode afetar o crédito. O BBI aponta que Banco do Brasil, Banco ABC e Barre Sul têm maiores exposições ao segmento do agronegócio, vendo pressão potencial sobre seus índices de inadimplência rural no curto prazo, enquanto a queda nas expectativas de safra poderia levar um crescimento mais lento dos empréstimos rurais em 2024. Há notícias sobre as dificuldades enfrentadas pelo setor agrícola após um 2023 muito forte seguem no radar do mercado. Havia uma preocupação com quebras de safra, notícias que já foram rebatidas. A desaceleração do agronegócio em 2024, apesar de ter chamado a atenção e tomado manchetes, não está fora do radar e não deve ser uma grande pedra no sapato do Banco do Brasil. O CEO do Banco do Brasil informou que, embora exista uma quebra de safra que é pequena nos grãos, temos safras recordes em outras culturas. Somos um país com essa característica no agronegócio que é muito diverso. Segundo Tarsiana Medeiros, o guidance do BB que eu mostrei anteriormente já contempla uma desaceleração no setor entre 11% e 15%. Além disso, ela declarou que o problema do agro não é tão grave neste ano e que os problemas climáticos estão sob controle. E o segundo risco que vem assustando e muito o mercado é o risco estatal, como eu sempre falo. Banco do Brasil é uma estatal e esse risco não pode ser desconsiderado na sua análise. É possível você subir essa régua para minimizar os riscos de investir em estatal. Em uma notícia recente, Banco do Brasil está sobre o risco de efeitos coleterais da Petrobras. As incertezas em relação a Petrobras que dominaram o mercado nos últimos dias não se restringem à petroleira. O investidor também começa a olhar com cautela para as outras empresas em bolsa que estão sob controle da União. As dúvidas pós-balanço e a decisão sobre dividendos extraordinários da Petrobras aumentaram o risco de interferência do governo, impactando as empresas estatais. Como, por exemplo, o Banco do Brasil. Esse risco existe, não pode ser descartado e, principalmente, o investidor iniciante tem que entender esses riscos. Que uma estatal possui uma maior volatilidade em comparação a empresas privadas. Pode ser que você esteja em uma DML com o Banco do Brasil, que só sobe. Só que, analisando o histórico, nem sempre foi assim. O Banco do Brasil passou por quedas de 20%, 30%, 40%, 50% no passado e, com certeza, irá passar futuramente. E como eu consigo minimizar os riscos de investir em ações no longo prazo e, principalmente, em estatais? Sendo mais exigente. E como ser mais exigente? Subindo a sua régua, exigindo um prêmio de risco superior a algumas empresas. E como eu farei isso, Bombeiro? Eu vou te mostrar na prática. Todo mundo está otimista com o Banco do Brasil, mesmo com algumas notícias negativas. E se você está com um pouco de medo, está receoso por ser uma estatal, possíveis interferências, você pode subir a sua régua. E eu vou te mostrar como você irá fazer isso na prática. Vamos lançar o código do ativo, os dividendos estimados. Vamos utilizar aqui os três cenários, 37, 38,5 e 40 bilhões. Nos dando 5,81, 6,4 e 6,28. A grande maioria das pessoas faz o cálculo do preço teto utilizando um yield estimado de 6%. O método Basin prega esse yield, uma estratégia que é adotada por grandes investidores. Ela nos dá um preço teto projetivo para 2024, excelente. Margem de segurança que chega a 87% no dividendo mais otimista de 6,28. E nos últimos dois cenários, o preço teto utilizando 6% fica acima de R$100. Só que o Banco do Brasil é uma estatal e muita gente sobe a régua. Ou seja, exige um yield acima de 6%. Vamos iniciar pelo yield de 8%. Os mesmos valores, só que agora vamos exigir um prêmio de risco. 2% a mais do que a estratégia propriamente dita que utiliza 6%. E aí vamos chegar a um preço teto muito conservador. 8% exigido, preço teto. 72,63, 75,50 com a média e 78,50 com lucro otimista. Temos aqui margem de segurança de 30% a 40% e um yield estimado de 2 dígitos na cotação atual. Bombeiro, posso ser mais exigente? Sim. Inclusive, muita gente tem utilizado o mínimo de 10% para minimizar os riscos. O risco estatal, risco agro que foi minimizado pela CEO do Banco do Brasil. Mesmo que você seja muito exigente, temos margem de segurança no momento atual. Margem que não tínhamos antes dessa pequena correção. No primeiro cenário, preço teto R$ 58,10, margem de segurança de 4,07. Segundo cenário, preço teto R$ 60,40, uma margem de segurança de 8,19. Agora, se você está muito otimista e utiliza o dividendo projetivo de 6,28, preço teto é 62,80, margem de segurança de 12,18%. Mostrando que sim, mesmo sendo exigente, yield de 10%, o que não é errado em uma estatal exigir esse valor, temos uma belíssima margem de segurança. Sim, o Banco do Brasil segue descontado. Se utilizarmos múltiplos devaluation, preço teto em função dos dividendos, qualquer que seja o método, o desconto existe. Só que não se esqueça que o que está barato pode ficar ainda mais barato. Comprar um ativo com margem de segurança abaixo do preço teto, com múltiplos devaluation descontados, não significa que você irá comprar e o ativo irá subir. Margem de segurança é fundamental para minimizar os riscos de investir em ações no longo prazo. E quanto mais barato você conseguir pagar, melhor. O banco tem muito a entregar e segue descontado. E você, possui Banco do Brasil na sua carteira? Hoje, ele é uma das maiores posições da nossa carteira aqui do canal. Um ativo que entrou no nosso portfólio na casa dos R$30,00. E até então, tem nos entregado excelentes resultados. Tanto em valorização, quanto em dividendos. E ele ainda tem muito a entregar em 2024. O Guidance é muito animador. E caso ele consiga alcançar esse Guidance, o que foi defendido na última reunião, com certeza teremos excelentes dividendos em 2024. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos.